E olha só, uma pesquisa mostra que mais da metade da população brasileira está pessimista com as eleições presidenciais deste ano. No caso das mulheres, esse número é ainda maior. Eleição chegando, mas o clima não é muito bom não, viu? É só sair às ruas para sentir isso. Totalmente desanimada. Por quê? Ah, ela não está passando credibilidade, segurança, ficou uma rivalidade pessoal, deixou de falar o tema aqui que é a nossa política brasileira para poder fazer crítica pessoal. Falta candidata, né? Falta gente que realmente trabalhe pela gente, falta gente que enxergue realmente a necessidade do povo para poder melhorar a nossa situação, né? Desemprego, violência, é uma situação complicada. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo SPC Brasil mostrou que 53% dos brasileiros estão pessimistas com as eleições presidenciais deste ano. E esse número sobe para quase 60% no caso das mulheres. Bate esse desânimo, não muda nada, sempre é a mesma coisa. Estou bem desanimada, né? Eles estão querendo tirar o Lula da cadeia. E para falar a verdade, acho que nem vou votar mais. A mulher, ela começou a participar do processo político, do processo eleitoral, muito recentemente no Brasil. Então, antigamente, a mulher achava que política era coisa para homem, tá? Isso, graças a Deus, vem melhorando, vem aumentando. Mas a mulher, além desse sentimento que vem aumentando a cada momento, a cada ano, ela também é a pessoa mais impactada com a má qualidade dos serviços públicos que são prestados no Brasil. A pesquisa mostra ainda que, entre os pessimistas com o processo eleitoral, a maior parte afirma não ter boas opções de candidatos. Outros 30% não confiam nos nomes que disputam o Planalto, seguidos daqueles que não acreditam que o novo presidente será capaz de promover mudanças positivas para a população na economia. O restante não acredita na renovação política. Elas não enxergam nos candidatos uma representatividade efetiva para aquilo que ele busca, para aquilo que ele espera para o Brasil. Basicamente isso. E isso acaba passando por questões econômicas, questões de segurança, questões de saúde e diversos outros serviços públicos que são fundamentais para o desenvolvimento da nação. Para o consultor político, unificação entre os poderes poderia amenizar esse descontentamento. A partir do momento que a população começar a enxergar que não é apenas o executivo que cuida do Brasil, mas que nós temos mais instituições e mais poderes, que todos eles tenham um senso comum de união, a tendência é que isso melhore. Se não houver essa crença dessa união dos poderes, dessa unificação da sensação de que o Brasil é maior do que tudo isso, nós não teremos mudança.